Oi gente, agora esse é um pouco da nossa vida, o trabalho que a gente vai comentar com vocês. Eu sou o Kelvin, trovador do Paraná, um abraço. E coisa bonita, estamos aqui hoje na fazenda grande, a fazenda do meu grande amigo, meu amigo César Perucci. E a gente tem grandes amizades em todo o Brasil, através de viagens e viagens. E um pouco da minha vida, agora eu vou contar. Fui criado no sítio, meus velhos pais, criado, trabalhando na colheita do café, na colheita do feijão. Hoje está tudo modificado, hoje não se vê mais uma colheita de café, não se vê um carroção subindo, nem um carroção descendo. Hoje é só carro, caminhoneta, e o mundo está muito vaidoso. Quero deixar uma mensagem a todos vocês que assistem esse humilde DVD do Kelvin, trovador do Paraná. Que vocês tenham mais amor no coração, e amor a mais a vida, e mais ao próximo, e ao seu semelhante. Você sabe que o dinheiro compra tudo. O dinheiro compra o crucifixo, mas não te dá fé. O dinheiro compra o remédio, mas não te dá saúde. O dinheiro compra o livro, mas não te dá sabedoria. Às vezes, nem ter dinheiro é tudo. Então você, neste momento, olhe para trás e siga em frente. Um abraço. O dinheiro compra o remédio, mas não te dá para trás e siga em frente. O dinheiro compra o remédio, mas não te dá para trás e siga em frente. Talvez o pobre passarinho voltou a seu velhinho, como eu voltei a meu lar. Vejo meu cão policial, latindo ali no quintal e nem me reconheceu. Vem, louco, vem ver seu dono, que te deixou no abandono, se ao menos ser ativo. Já vai alta madrugada, vejo a janela fechada do quarto dos meus velhinhos. Talvez, noizinha chora, sem nunca pensar que agora seu filho está tão pertinho. Porque pensa que eu morri, porque nunca lhe descrevi dessa minha despedida. Ele deve estar velhinho, já na curva do caminho que conduz ao fim da vida. Abra a porta, papai, seu filho está de volta para pedir sua benção. Sei que a sua voz não sai cortada pela emoção. Não preciso dizer nada, deixe as águas derramadas banhar em meu pranto de dor. Eu que vivi sem carinho, vinte anos, papaizinho, quero agora o seu calor. Papai, cadê a minha mãezinha? Meu pensamento adivinho, olhando nos olhos teus. Meu filho chorando, quero te dizer, sua mãe não pôde viver e foi embora morar com Deus. Em pó, flores, menino, abandono o chão. Papai, como você está, menino? Seus cabelos estão brancinhos, vou estar sem fim. Hoje vejo a fotografia da mãezinha que me eu deixei a chorar. Filho, estou feliz por ver você gritar. Eu que parti pra fazer riqueza, pra tirar-me da pobreza, meu pai, minha mãezinha. Fui tarde demais e era, dos meus pais, a maior riqueza que eu tinha. Eu quei, eu quei! Se inscreva no canal Se inscreva no canal